a calma bem-vindo ao meu canal não esqueça de se inscrever para receber os melhores videos ativar o sininho de notificações e curtir os vídeos bom olhar para você ouro salva ira ele consegue parar a bomba quando ira se levanta ela chora e abraça o rum — Achei que você não fosse se livrar dele até você chegar, diz ela. Oron diz que o encontrarei onde quer que esteja. Ira diz que eu estava com muito medo de que algo acontecesse com você se viesse. Quando eles vão para a mansão, Ali corre e abraça Ira. — Estou aqui, não fique triste, diz Ira. Ira e Oron seguram a mão de Ali. Todos na mansão chegaram à porta, esperando por eles. A filha da ajudante de casa fala para a mãe. — Opa, não ficaram como uma família agora? Sua mãe diz. — Mas alá, não deixe que o mau olhado seja tocado. A FIFA também os olha mal. Quando eles soubem, Ira diz Oron que você está feliz por ter vindo. — Ótimo, vai até a Meryn e diz que você pensou que poderia me vencer com sua cabecinha. Grande é uma pessoa tão má que, faça o que fizer, conseguirá enganar Kenan. Kenan vai até Meryn e pede uma conta. Meryn diz o que você disse para Gryat. Mais tarde, Kenan e Oron caminham juntos pela vizinhança e conversam. Eles estão se encontrando. Kenan diz a Oron, parabéns você é casado. Oron diz que você não tem algo. Kenan diz que podemos dizer que o trem já partiu. Em sua conversa com o merceneiro, Oron diz que a bússola que o pai de Ira lhe deu e a que Ira lhe deu agora está funcionando. O mestre da madeira diz, de Miral, isso significa que você encontrou o seu caminho, sua direção. Oron vai até Ira e diz que está trabalhando agora, isso mostra a verdade. Eles olham para Ira por um longo tempo. Se você gostou dos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Cuide-se e até outros vídeos.